Então vamos para as zonas, né? Zoneamentos. Vamos para as zonas comerciais. Primeiro, estabelecimento comercial de baixa densidade aqui na região das avenidas. Vamos colocar ao longo da avenida aqui, encher de comércio. Mesmo que não for crescer agora, já vou definindo aqui a área dos comércios que é ao longo da avenida. Por que ao longo da avenida? Porque é melhor, porque tem caminhão pesado e tudo mais. Mas aí as avenidas, como são mais largas, atrapalha menos o tráfego. Esses caminhão lento, grandão, né? Descarregando e tudo mais. Uma via menor aí complica. Aí, como está aqui perto de um centro bastante movimentado e barulhento, eu não vou colocar casas de baixa densidade aqui próximo aos comércios e avenida. Aqui eu vou colocar zoneamento de média densidade, porque eles não se importam muito com barulho. E as de baixa densidade, né? Que são as áreas de baixa densidade suburbanas. Aí eu vou deixar um pouco mais afastado aqui, ó. Deixo uma lacuna e construo aqui atrás, porque elas são mais sensíveis a barulho e movimentação. Vou deixar um espacinho aqui, uma lacuninha, protegendo eles. Prontinho! Agora eu já posso colocar o esgoto e a gente já despausa, né? Pra ver como que vai ficar essa brincadeira aí. Quando eu tô pegando água ali de trás, eu posso soltar o esgotinho aqui do lado, ó. Ó, a gente já tem a tubulação aqui passando, dessa via que eu construí aqui, ó. Então podemos colocar aqui do ladinho, ó. Tubulação de esgoto. E é bom que tem até uma descida natural aqui pra baixo, hein? Ó, vem lá de cima. Desce aqui dos dois lados, tanto aqui como daqui. E já escoa pro rio, que já vai por oceano. Beautiful! Vou despausar então. Então vamos despausar pra gente ver aí o zoneamento acontecer. É, parece que não tiraram os guindastes das casinhas pequenas. Mas pra mim não me incomoda muito não, eu entendo. E é só um detalhe, né? E não é toda construção que tem guindaste não, ó. Porque tem umas aqui, ó, que estão vazias, estão sem. Eu não sei qual o critério pra aparecer esses guindastes. Mas vou acelerar aqui pra ver se cresce logo rapidão aí. Agora subiu a demanda industrial. Eu vou ver aqui a direção do vento. Olha, o vento tá indo em direção à montanha aqui. E como o vento tá levando em direção à montanha, não faz sentido eu construir casa aqui em cima e indústria aqui embaixo, né? Porque a fumaça, a poluição vai toda lá pra cima. Então eu vou construir a área industrial aqui, ó, nessa área mais reta desse monte. E aproveitar essa via que tem aqui pra escoar a produção. E eu acho que por enquanto é uma boa estratégia fazer a indústria inicial aqui em cima. Tem uma área relativamente plana aqui. E se não tiver plana do jeito que eu quero, eu posso vir aqui em terraformação e planificar, né? Porque eu tenho dinheiro pra isso, rapaz. Pegar aqui a área aqui, ó, mais plana e aumentar essa planície. Vamos fazer um pequeno complexo industrial aqui em cima. E aí pra isso eu vou colocar uma entrada aqui de avenida de quatro faixas. Só pra não ficar muito engarrafada essa entrada aqui. Porque eu vou fazer tipo um complexozinho mesmo. Vai ter aqui a entradinha aqui, ó. E aí vai seguir pra entrar aqui dentro do complexo. Até fazer uma estrada aqui, meu, curvada. E aí daqui vai se distribuindo, meu irmão. Vai se distribuindo. Marcos desbloqueado. Vilarejo diminuto. É isso. Bom, achei melhor passar umas estradinhas de pedestre aqui mesmo. Pra eu separar os lotes. Vamos ver o que que dá aqui. Vai ficar uma cidade bem trafegável. A pé sem precisar ficar utilizando veículos o tempo todo. Tem que ficar bonitinho também, né? Porque se ficar feio eu não vou gostar não. Vamos ver como é que vai ficar tudo funcionando aqui. Tudo prontinho. Pronto. Fiz aqui uma área comercial. Ou, quer dizer, industrial, né? Em cima da montanha. Agora vou zonear e vamos ver como isso vai ficar. Vamos ver. Ó, já cresceu instantaneamente. Porque tinha bastante demanda. E é isso. Por enquanto vai ser só isso. Depois eu dou uma expandida aí. Quero ver como é que vai ficar. Isso vai ficar legal. Já temos aqui a habitação de média densidade, né? Porque a gente subiu um marco ali. E já tem, inclusive, demanda. Vamos tacar aqui, ó. Atrás da zona comercial. O que que é isso? Tá sem energia, sem água, sem esgoto? Como assim? Ixi. Era a época da rodovia. A rodovia, ela não traz o encanamento, não. Não, mas não seja por isso. Pronto. E aí, agora foi? Agora foi. Vamos ficar de olho. Ó, já cresceu aqui uns comércios. Um posto de gasosina. Lopou. E começou a chover. Começou as tempestades aqui. Para que não cause acidentes. Vamos dar uma bisoiadinha? Vamos dar uma bisoiadinha aqui. Olha, essas residências. Se encaixaram perfeitamente aqui na grade, hein? Ficou legal. Esses caminhõezinhos por trás aqui, deu um charme. Pelo menos eu achei. Ficou charmiosos. Charmiosos. Vamos dar uma aproximada aqui para ver os detalhes. Ah! Agora eles terminaram os detalhes da cerca viva. Tá bonitinha. Porque antes estava meio incompleto. Agora, dessas árvores aqui, eu achei meio incompleto. Ainda tá meio borrado, tá meio zoado ainda, hein? Tem que melhorar isso aqui. Mas, em geral, tá legal. Ou talvez não seja isso. Por algum motivo, as texturas não carregaram tudo aqui, ó. Por quê? O carro também tá feio aqui, ó. Deixa eu sair aqui do modo fotografia. Deve ser isso. Pior que não. Deve ser a resolução automática que eu botei. Opa, carregou. Bonito agora. Porque agora ele tem uma opção, Cities 2, que você pode botar lá resolução automática. Aí eu acho que ele muda a qualidade das coisas automaticamente conforme o processo do seu computador, né? Porque é meio pesado, ele vai diminuir. Se você estiver rodando de boas, aí ele deixa no máximo. Ó, acho que carregou aqui a textura do carro. A minhazinha tá saindo aqui. Bora pegar uma carona nela. Tá indo pra onde? Ih, peguei e foi na casa. Pera, mulher. Me deixa pegar uma carona no teu carrão bonito. Carro watch. Vou botar aqui uma foto fotografia. É chique. Olha. Que indaste gigantesco pela cidade inteira. A cidade tá bonitona, hein? Olha essas cadeias montanísticas ali no fundo, ó. Uma baita floresta densa ali. Legal. Eita, um carro aqui com um carrinho atrás, hein? Carroceria. Paramos aqui. Don't walk. Não ande. Não atravesque. Sinal vermelho. Pode ir agora. Então, aqui nosso centro comercial. Ela sobe ali, ó. Falei que tem uma colina ali. E aí, Ingrime, viu? Sobe lá pra cima. Acho que a nossa indústria... A nossa indústria tá ali, ó. Pra ver a fumaça daqui da indústria. No geral, a cidadezinha tá legal aqui, ó. Bem caminhável. Estrada de pedestre pra todo lado. Pessoal não precisa ficar usando carro direto. Mas ela veio aqui. Acho que ela veio fazer compra ou foi trabalhar? Deixa eu ver. Fica nela aqui. Ela está fazendo compras. Uma adulta sem instrução. Com riqueza moderada. Ocupação Funcionária Simples. Onde ela trabalha em... Ela trabalha aqui e veio fazer compra no trabalho dela. É boa. Deve ter vale. E a compra foi rápida. Porque ela já pegou o carro e tá indo embora ali, ó. Foi-se. Ele fez um grandão aqui. Encaixou certinho aqui. No espaço que eu delimitei. O que é isso? Tentando entender o que negócio é esse aqui, velho. Essa decoração aqui. O que é isso aqui? Era pra ser um jarro de plantas? Não tô entendendo o que é isso aqui, não. Incógnita para mim. Ó, a textura caiu de novo aqui, viu? O negócio é dinâmico. Dei até uns lagzinhos aqui. Tá lagando alguma coisa. Não sei o que, mas caiu a textura aqui. Isso é bom, né? Não tá automático. Ó, tá carregando de novo aqui as coisas. Além também. Tá construindo os nossos prédios média densidade aqui. E a chuva não para de cair. A indústria já cresceu aqui, ó. Menino e a resolução não voltou mais. É do jeito que tá aqui as setas, hein? Os carros estão no normal. Ó, opa, voltou, voltou. Aqui, ó. Carregou, carregou. Tô na indústria aqui pra gente dar umas olhadinhas. Vamos dar umas bisbilhotadas por acá. Gindastes. Ó, xaué. Isso aqui deve ser de indústria de madeira, né? Muita fumaceira aqui. Eu gosto de ver os detalhes. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, fui rebolado pro céu. Cadê? Aqui. Deixa eu clicar aqui e ver o que são essas indústrias. Ó, aqui é uma indústria de móveis. Ela requer madeira e produz móveis. Essa daqui é de metais, que requer minério de metal. Tudo isso aí é importado automaticamente, né? Aqui temos tésteis, produz roupa. Esse de petroquímicos. Mais um de tésteis também. Alimentos processados, ó. Consome grãos. Madeira, né? Aquela madeira já processada. Requer lenha. E essa aqui também, igualmente. Tem três de madeira aqui do ladinho da outra, ó. E aqui é concreto. E usa rocha. Legal. Tem uma variedade aqui. Aqui produz minérios e exige rochas. Tem uma série de indústrias aqui variadas. Ó, essa aqui produz alimentos processados e usa gado. Essa aqui já produz alimentos. Não é alimentos processados. Alimentos não processados, né? Usa hortaliças e gado. Legal. Isso a gente pode importar ou a gente pode produzir na nossa cidade. Pra poder fornecer esses materiais. Matérias-primas. E aí a gente consegue mais grana por isso. Ó, tá bloqueado aqui, ó. Precisa de vilarejo vasto. Pra desbloquear aqui a aba de produção. Na economia da cidade. Pra gente ver o que a gente produz. E o que a gente requer para nossas indústrias. E a gente pode focar um pouco em produção. Pra suprir as necessidades da nossa cidade. Assim a gente gasta menos. As indústrias, na verdade, né? Da cidade. E as empresas gastam menos importando. Importar é mais caro, né? Pra gente produzir localmente. As empresas ficam mais ricas. E assim dão mais dinheiro pro estado. Pra nossa cidade, né? O que é isso daqui? Aguardando um carro funerário. Não tem funerário aqui na cidade, não. Vamos botar, né?